Este é um momento importantíssimo para os professores, para as escolas, para os trabalhadores não docentes das escolas, porque, na verdade, para além da proteção, vão ter grupos profissionais que lidam com muita gente, que têm contacto com muitas pessoas. Há também aqui a necessidade de garantir condições para que as escolas, tendo aberto, e há, em alguns casos, o primeiro ciclo pré-escolar, e agora vai haver abertura também dia 5, 2º e 10º ciclo, e depois o ensino secundário a 19º, que, de facto, haja condições melhores para que as escolas não voltem a fechar, e para que o ensino presencial se mantenha, e para que seja possível os alunos recuperarem também daquelas quebras de aprendizagem que tiveram, para ser à distância. Tem conhecimento de professores que resistiram, que recusaram a vacina? Não, não nos apareceram casos, mas é natural que haja, como o processo não é obrigatório, evidentemente, portanto é natural que possa haver colegas que não queiram ser vacinados, é um direito que as pessoas têm, portanto, mas não nos apareceram casos desses, apareceram que foram casos de colegas até preocupados por não terem sido chamados, portanto, em alguns agrupamentos notou-se que há casos de professores que não foram chamados, alguns deles porque não estavam na escola, mesmo em casos de doença, de atestado, de baixa, mas, de uma forma geral, isso aconteceu, foram chamados. Agora, o que esperamos e o que nos foi dito, nós contactámos ontem com a Delegação aqui regional da DGESTA, que é que os colegas que não foram chamados no dia de hoje serão chamados na próxima semana e também devemos nos lembrar que este é um processo que vai desenrolar-se ao longo de quatro semanas e, portanto, o balanço que se pode fazer, se corroba tudo bem ou não, se ficou muita gente fora, é, de facto, no final destas quatro semanas e, portanto, aí nós, agora, também estamos aqui para lembrar os colegas e, por isso, estamos também aqui a distribuir um textozinho que, para além de o Ministério da Educação não ter acompanhado desde o início como deveria, digamos, as posições que os professores defendiam e que a FANPROF também defendeu, que foi a vacinação dos profissionais das escolas e só a saúde, eventualmente a TASC-FORCE, o Ministério da Saúde é que decidiram, então, integrar os trabalhadores das escolas na fase 1. Se calhar se o Ministério da Educação tem estado também nesta posição e acompanhado os professores nesta, nesta, nesta posição e nesta proposta, se calhar teria sido mais que fácil de organizar um processo, porque a maior parte dos professores só recebeu as mensagens quarta para quinta, durante a noite ou já na quinta-feira, mas pronto, o que interessa é que já começou, isso é que interessa e agora o que vamos ver é se este processo corre bem até ao final. Estamos também aqui para lembrar, no entanto, que os problemas que hoje vivem os professores e as escolas estão longe de se esgotar nos problemas da Covid e nos problemas da infecção. Portanto, há muitos problemas que os professores hoje vivem e que o Ministério da Educação não está a dar nenhuma resposta e estamos também aqui a lembrar isso porque, na verdade, aquilo que nós temos são professores que, tendo dado o seu melhor, nomeadamente agora em todo este período, em toda esta fase de ensino à distância, mas agora também no presencial, continuam a ser desrespeitados na sua carreira, na sua estabilidade, nas suas condições de trabalho, não podem aposentar-se porque cada vez vai estando mais longe a aposentação. Começamos aqui a lembrar isso aos colegas e a lembrar-lhes também que no dia 17 de Abril vamos estar em Lisboa, junto do Centro Cultural do BEM, ou seja, junto da sede da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, para dizer também para fora que esta coisa do diálogo social em Portugal, na educação e com os professores, é produto para consumo externo, mas que cá não se pratica. E, portanto, é isso que estamos aqui hoje a fazer e a acompanhar os colegas e, também, já às vezes, com este, com esta distância que nós temos de estar todos uns dos outros, estamos a aproveitar também para matar saudades, o que também é importante porque já não nos encontrávamos há muito tempo Obrigada. 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 Obrigada.